Existe algum remédio que possa tirar a dor sem precisar de cirurgia? A artrose do quadril, ela tem um espectro de desgaste. Não existe assim ter artrose e não ter artrose. É um espectro, tem graus diferentes de artrose. Dito isso, existem tratamentos sem cirurgia para artrose e esses tratamentos vão desde mudança de estilo de vida, emagrecimento, reforço muscular, suplementos via oral e suplementos injetáveis dentro da articulação do quadril, sendo que o mais famoso deles é o ácido hialurônico. Muito conhecido das mulheres, porque também é utilizado para rejuvenescer a face, tratamentos para enchimento e na nossa articulação ele é usado para rejuvenescer a nossa cartilagem, rejuvenescer entre aspas, ele não consegue criar uma cartilagem nova, mas ele consegue melhorar a nossa cartilagem. Claro que, sendo uma doença que tem um espectro, pode acontecer de casos muito avançados, desgaste no quadril, que o paciente precise, no quadril, no joelho, que o paciente pode precisar de um tratamento cirúrgico. Mas, se o paciente nunca experimentou o tratamento com ácido hialurônico, eu acho que é uma boa prática, até porque eu fiz no meu próprio quadril. Se vocês olharem lá o videozinho no Instagram ou no YouTube, vão ver que teve um momento que eu fiz o ácido hialurônico no meu quadril, que é uma terapia que eu indico para mim, meus familiares e para muitos outros pacientes. E, por sinal, Carla, acabo de voltar do consultório e o meu penúltimo paciente foi um paciente engenheiro que veio do Rio de Janeiro e nós fizemos aplicação de ácido hialurônico no quadril dele. Só um exemplo para terem noção.